Finalmente podemos sair um pouquinho com as meninas Como é uma criança por adulto, nós temos duas meninas, estou aproveitando Na verdade assim, eu não faria isso se a gente estivesse por exemplo numa cidade Como nós estamos, a nossa casa está aqui, atrás da nossa casa não tem mais quadras Então a gente tem isso aqui, é campo E ninguém vem para cá, todo mundo está indo lá para a praça, todo mundo Então como a gente tem o privilégio, e pessoal eu não sei como os orientais tem a máscara como um acessório, como um costume, porque é horrível usar máscara Incomoda muito a mascarilha E aí estão as meninas um pouquinho brincando Depois de 43 dias 43 dias de quarentena absoluta, no caso das meninas, sem sair de casa para nada E agora finalmente, podendo sair um pouquinho Sim, lembrando pessoal que os bancos e balança, tudo que está na praça está tudo lacrado com fita de polícia É os parquinhos, os parquinhos não pode usar Não se pode usar o parquinho, não se pode sentar, não se pode, por enquanto não se pode usar nada nisso Claro, porque senão é contaminação também né, infecta né Se alguém que está com o coronavírus, uma criança, sobe num brinquedo e a outra vem para brincar depois, acaba E olha pessoal, infelizmente, as pessoas não tem consciência dos riscos né, porque a gente viu umas fotos de algumas capitais aqui da Espanha Madrid e tal, e pessoal saindo em massa Os parques, cheio de gente, sem manter a distância social As calçadas de alguns lugares, cheio, mas cheio, literalmente cheio Andando, pessoas sem máscara Pessoas sem máscara, então Infelizmente o pessoal não tem consciência E eu acredito que aqui vai ter um repunte, como eles chamam né, que é uma nova incidência de casos E talvez volte de novo a ter que fazer a quarentena Olha só a altura do mato Como está a hierba alta A hierba Olha só, as ramapolas As ramapolas começam a florecer Isso, está em toda parte assim viu carinho O mato assim Na estrada, quando eu tenho que sair para Para comprar também Bonito né carinho Na verdade assim Do ponto de vista Urbanização É desleixo Mas do ponto de vista beleza É mais bonito É porque agora está diferente pessoal Agora Os animais que saem Para visitar a gente Nas casas Pois é, teve fotos aqui na Europa Até de servos De servos andando pela cidade Até de servos e Da Até de servos e Da Até de servos e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto